Aqui permite a construção de jogos digitais e não digitais, jogos analógicos. O importante é criar jogos, certo? Nas duas últimas edições, sempre foi criado um jogo analógico em cada uma das edições, um em 2012 e um em 2013, certo? Então, aqui o importante é estar criando games. Isso vai ser analógico ou digital, vocês que vão decidir. Em fazendo a cooperação, pode ter, não é proibitivo, equipes com um único membro. Não é proibitivo, tipo, ah, quero fazer sozinho. Não tem problema. Não vai ser impedido de submeter o jogo, por exemplo, fazer isso aí. Pode. Óbvio que não é um indicado e foge ao espírito da agenda. Então, são equipes maiores ou iguais a um. Se vocês quiserem montar uma equipe com 20, 30, podem montar. Não tem um tamanho, uma restrição de tamanho na equipe. Certo? Só que, claro, aumentando, vai gerenciar se a equipe vai ser pior. Mas não tem problema. Desafio do hoje que vem é pouco número. Sugestões. Quatro ou cinco participantes. É sugestão, sugerido, esse número, em relação às outras gems, às outras sets também. Fica um número que dá um bom sucesso entre quatro e cinco participantes. Não tem nenhuma premiação, não premia. Algumas gems têm premiação. Ah, vai ganhar um tablet, vai ganhar um computador. Aqui não. A premiação é fazer um jogo. Esse é o prêmio. São as 48 horas a premiação. Então, não tem nada de prêmio. A gente mudou um pouquinho o sistema de votação. A gente vai botar mais um esquema do Donder, que eu vou explicar para vocês nas sequências. O ano passado a gente usava, até o ano passado, as duas edições, a gente usou uma espécie de achievements. Ah, o jogo mais divertido, o jogo mais criativo. E daí, esse ano a gente mudou um pouquinho. De 12 em 12. As primeiras 12 horas, pensem bem no conceito. Foi um conceito bem forte, bem estabelecido. Já alguns skets nessas primeiras 12 horas. E depois, as próximas 24, os outros dois ciclos de 12 horas, aí vão para o refinamento desse conceito que vocês elaboraram. E as últimas 12, daí é fechamento. Aí fechando, pegando screenshot, tirando vídeo. Não pensem em 48 horas, pensem em 36 horas, na verdade. Para ter esse corpo, projeto de vocês. Não vai ser aquela última compilada, o último build, lá no domingo, que vai resolver todos os problemas de vocês. Então, pensem de 12 em 12 horas, que é mais tranquilo. Fazer um jogo é bem mais complicado do que parece. Trabalhar em equipe é fundamental, dividam bem as responsabilidades de vocês. Administrem bem o tempo. Deleguem bem, porque daí tem uns... fazem tudo. Ah, o programa, eu faço arte, faço música. Ah, mas nessa jam, o que você vai fazer? Ah, eu vou ser um músico. Então, eu vou ser um músico. Ah, eu vou ser artista 2D. Tu é artista 2D. Defina um bem nos papéis. Porque daí, depois, não vai saber. Tipo, ah, mas essa arte não foi feita. Mas eu não era um artista, eu era um programador. Não era minha música, cadê? Ah, não era tu um músico. Então, como dividam bem os papéis. E ideia simples. Não tenta elaborar uma coisa muito negra. Vamos ensinar de uma coisa bem essencial, bem simples, e trabalha com essa mecânica simples. Mecânica simples, uma história simples. Na questão do... Do 2003, a gente ficou com a sede aberta. Em 2012, a gente não tinha ficado. Então, em 2013, foi 48 horas. A gente ficou aberta pelo todo. Destaca-se a própria experiência entre os genes. A equipe é importante para não desmotivar os outros. Vocês vão chegar lá pelas 30 horas de desenvolvimento. Vocês vão ficar meio down. Tipo, não quero mais submeter uma ideia. Uma ideia é um lixo, é uma porcaria. Vocês vão cair num ciclo meio de deprê. É normal isso acontecer. E daí a equipe é importante. Tipo, de não deixar o parceiro cair. Se todo mundo cair, não tem mais jogo. Termina a ideia do jogo. Então, é importante. Vocês vão passar por um ciclo natural de achar uma porcaria o game. Tem mesmo que alcançar. E daí, depois, a equipe é importante para estimulá-los. E tem uma reflexão, acho que é um último parágrafo mais louco, mas acho que é importante que alinhe também com uma ideia do que note. A lição que tiramos dessa dirigir foi de que se você gosta de fazer jogo, não importa se você chega lá ou não. O importante é mesmo se esforçar no máximo e disser no final, eu sou o Jamie. Passei por essa experiência dessas 48 horas. É quase como ter orgulho de desenvolver jogo apenas pelo prazer de desenvolver. Certo? Então, acho que essa aqui é a principal, a principal morte que vocês devem ter em mente nessas 48 horas. Isso muda um pouco, evidente, porque ainda está ocorrendo submissões, ainda está rolando o uso, ainda, mas nesse momento, isso não muda, são 488 locations, sites, né, as sedes do mundo, 488. Nós, no momento, ocupamos a 41ª posição no ranking mundial, o ano passado a gente foi em 50º, então estamos ganhando nove posições, ficamos entre os top 50, e no Brasil a gente é a 5ª sétima maior, 5ª maior sétima. Em primeiro lugar, a Covardia, né, é Curitiba, com mais de... Mais de 400. Mais de 400 inscritos, Curitiba. Depois vem a 2ª, Rio de Janeiro, uma 3ª, a USP, a 4ª, a Unicamp, e a 5ª, aqui do Unicentro. Então, a gente está com um bom posicionamento no ranking. Em relação ao ano passado, a gente continua na 5ª posição. Campinas, até a gente teria a chance de ficar em 4ª colocada. Campinas foram 124 inscritos, e aqui a gente ficou com 107 inscritos. Então, ela até daria para ir um pouquinho mais. Em relação às outras edições, primeira edição de 2012, foram 67 inscritos e 49 participantes. Teve uma adesão entre 73% e foram submetidos 10 projetos de jogos. Em 2013, 82 inscritos, 65 participantes. A adesão aumentou um pouquinho, 79%, e aumentou, de 2012 para 2013, 32%. 11 projetos de jogos. Foram 14 projetos, 11 apresentados e 3 desistiram, fizeram o pilote do jogo. Em 2014, 149 inscritos e 107 participantes. 71% de adesão. E houve um aumento de 63% em relação a 2013. E 19 projetos, a priori, 19 projetos cadastrados. Não só vemos da desistência, se houve alguma, mas a priori, 19 projetos. Fair 1. E 19 heroes, que é o número 6, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL